Já malhou hoje? Vai malhar ainda? Eu não vou malhar ainda, vou tomar banho Hoje a noite a gente chama A gente vai entrar ao vivo E diga a mão de sinuca e de xadrez Fala pra ele como eu sou na sinuca Dourado Ela é tão boa quanto eu Ela é boa Ela é boa No xadrez ela é melhor Está 2x0 pra ela Não adianta A gente quis jogar com você É muito gostoso É um jogo bonito É lúdico Aquele Dama Chinesas O Dama Chinesas é muito demorado Até ficar legal Eu vou te mostrar o gamão O gamão você vai ser emocionado O Dama Chinesa é muito chato Eu quero jogar ludo Eu vou malhar primeiro Eu queria saber jogar lugo Eu vou mal Eu vou mal Gente, então até mais É um tabuleiro gigante É um jogo de guerra de estratégia também São exércitos, ele é bem legal Mas é muito difícil É um xadrez chinês Gostei do xadrez Gostei do xadrez pela historinha dele Que é legal Dos peão É muito legal Tem uma cara assim Cara, é muito a ver com a estratégia do jogo Que a gente está jogando Conseguem identificar alguns personagens Te ensina sobre muita coisa Te ensina sobre muita coisa o xadrez na vida Para que a gente fica líder, rainha Peão Quem que são os auxiliares É um jogo de estratégia que ensina muito É o pai dos jogos de estratégia o xadrez Todos os outros jogos que vieram São É um jogo universal de estratégia É um jogo universal de estratégia Então, até esfregando o xadrez Que Khatumes